Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, vou reagir a um som do MH Vibe Meliodas, de Nanatsu no Taizai, Style Trap, produção pelo Sidney Fuckin' Scassio, simbora, sem mais, de Play. Vulgo Soldier Boy, vulgo Scanor, vulgo tudo, velho. Um monstro, ele. É um som antigo esse, né, se eu não me engano. Cara, cara, que foda essa melodia que ele seguiu, mano. Cara... Cara, olha a médica que ele usou, só, dele. Cara, olha a médica que ele usou, só, dele. Meli, meli, acho que tudo isso é culpa da minha raão. Eu destruí, dano a porra e perdi minha mão. Só no bem, paga pra ver a pura descontrolável. Me irá sobre a criação, cê vai avessar minha mãe. Pecador da rira, é só reação, cuspindo fogo que nem dragão. O líder dos sete tá na contenção. Entre reinos e vielas, trevas e a escuridão. Tesouro sagrado, minho espada, flóso de fé. Bem repórter, testo, meu chapéu, tchau, lalí. Filho do rei, demônio, mas isso não me convém. Procurada há 3 mil anos, tão falando que tá aí. Tipo o van, forte que nem escandora. Friu pique, gote, preguiçoso igual king. Gigante como o Dianne, cheio de rira, meriô. Pegando as magatô, na Vale de Merylê. Mentira, meriô. Nossa. Meu time de cria, só bandido mal. Corro o modo, o ódio foi crescendo. E se tava na mira, eu tomava de assar. O pecado da rira é só milhão. Cuspindo fogo que nem dragão. O líder dos sete tá na contenção. Meu pecado mesmo é meter baile em vacilão. Cês me ataquem, corte o seu relógio. Cepa, fumo rumo, baby. Planta é viada, mano. Eu devolvo tudo, poder dobrar. Porque é só fulcão, tem na cara de eu tá, ah, ah. E os meus manos não tem medo, quando capitão tá aqui. Eu amo, joia, eu tenho 7 motivos pra sorrir. Cara, foda, mano. Amo quando nós tá junto no chapa de chavalis. Ela se amarrada, espada quebrada. Se o fogão tem brilhado, já fica aqui. Nós é o loirinho do olho esmeralda. O porte é pequeno, mas grande na mar, ah, ah, ah. Yeah, Dragon Maddie. Mano, eu faço cash. Pecados, capitais, ultime 777. Melhor pegar essa grana que os mandamentos me deve. A tal que não reclama que é fucata na sua bebe. Yeah, Dragon Maddie. Mano, eu faço cash. Pecados, capitais, ultime 777. Cara, o MH, ele é um absurdo, mano. Sério mesmo, cara. Que isso, cara. Cara, posso falar que música que me lembrou essa aí, mano? Tipo, não a música em si, mas a vibe e a melodia me lembrou cicatrizes do Menotode, mano. Sério, pesquisem esse som, velho. Vocês vão ver que tem uma certa semelhança. Cara, ficou muito bom. Eu gostei muito, tá ligado? Porque, cara, é incrível a infinidade de músicas que o MH tem, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, mano, em todas essas músicas ele mantém uma qualidade absurda. E ele sempre inova, tipo, em métrica, em flow e em melodia, tá ligado? Ó, tipo assim, ó, essa música aqui é de janeiro de 2021. Ou seja, mano, dois anos atrás. Mais de dois anos atrás, na verdade. E olha a qualidade disso, tá ligado? Não é à toa, mano, que o MH é, tipo assim, um monstro da cena, tá ligado? Tipo, velho, olha, 10 milhões de views esse som, tá ligado? Apenas. Mas, enfim. Cara, muito foda. Gostei. Vamos aqui pra ficha técnica. Thumb por Kira. Letra por MH. Mix e Master por MH e Sidney Scassio. Beat por Sidney Scassio. Edição por Blade e Light. Foda. Gostei. Enfim, rapazes. Esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros apps de vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são brabo. Até o próximo vídeo. E falou.